Oh, oh é oh Contigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vi-te em todos os sonhos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nem dormia para te olhar Coisinha bonita Esqueime-se luz Sentir-te o apelo Ai, Jesus, ai, Jesus Coisinha bonita É um raio de luz Se um dia te apanhas Ai, Jesus, ai, Jesus Vai só dar eu e tu Ai, Jesus, ai, Jesus Vai só dar eu e tu Oh, oh é oh Oh, oh é oh Tens um olhar Que eu quero ver nos meus olhos Temos coração Que faça o meu palpitar Contigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vi-te em todos os sonhos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nem dormia para te olhar Coisinha bonita Coisinha bonita Esqueime-se luz Sentir-te o apelo Ai, Jesus, ai, Jesus Coisinha bonita É um raio de luz Se um dia te apanhas Ai, Jesus, ai, Jesus Vai saudar eu e tu Ai, Jesus, ai, Jesus Vai saudar eu e tu Oh, oh é oh Oh, oh é oh Coisinha bonita Esqueime-se luz Sentir-te o apelo Ai, Jesus, ai, Jesus Coisinha bonita É um raio de luz Se um dia te apanhas Ai, Jesus, ai, Jesus Vai saudar eu e tu Ai, Jesus, ai, Jesus Vai saudar eu e tu Coisinha bonita Esqueime-se luz Sentir-te o apelo Ai, Jesus, ai, Jesus Coisinha bonita É um raio de luz Se um dia te apanhas Ai, Jesus, ai, Jesus Vai saudar eu e tu Ai, Jesus, ai, Jesus Vai saudar eu e tu Oh, oh é oh Oh, oh é oh Ouço o que a malda quer Ouço o que a malda gosta Hoje o que a malda quer Mesmo sem ter resposta Mexe, 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 mexe roça, roça Hoje o que a malda quer Hoje o que a malda gosta Mexe, mexe roça, roça Hoje o que a malda quer Mesmo sem ter resposta Mexe, mexe roça, roça Ainda me lembro dos rapazes a pedir E com respeito nos levar e a dançar Ai, tão bonito era o jogo seduzir Coisa que agora está em vias de acabar Ainda me lembro da mulher ser uma flor Bem conquistada para chegar ao tal e tal Hoje é só para os armados em pinga amor Que querem logo começar pelo final Hoje o que a malda quer Hoje o que a malda gosta Mexe, mexe, roça, roça Hoje o que a malda quer Mesmo sem ter resposta Mexe, mexe, roça, roça Hoje o que a malda quer Hoje o que a malda gosta Mexe, mexe, roça, roça Hoje o que a malda quer Mesmo sem ter resposta Mexe, mexe, roça, roça Ainda me lembro dos rapazes a pedir E com respeito nos levarem a dançar Ai tão bonito era o jogo seduzir Coisa que agora está em vias de acabar Ainda me lembro da mulher ser uma flor Bem conquistada para chegar ao tal e tal Hoje é só todos armados em pinga amor Que querem logo começar pelo final Hoje o que a malda quer, hoje o que a malda gosta Mexe, mexe, rosa, rosa Hoje o que a malda quer, mesmo sem ter resposta Mexe, mexe, rosa, rosa Hoje o que a malda quer, hoje o que a malda quer Mexe, mexe, rosa, rosa Hoje o que a malda quer, mesmo sem ter resposta Mexe, mexe, rosa, rosa Hoje o que a malda quer, hoje o que a malda gosta Mexe, 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 rosa, rosa Hoje o que a malda quer, mesmo sem ter resposta, mexe, mexe, roça, roça. Hoje o que a malda quer, hoje o que a malda gosta, mexe, mexe, roça, roça. Hoje o que a malda quer, mesmo sem ter resposta, mexe, mexe, roça, roça. Se não me deres um beijinho hora a hora Vem trabalhando com muitos sentidos Estás despedido amor, estás despedido amor Porque assim só me dás prejuízo Se queres casar, tens que me ouvir Vais assinar, tens que cumprir Quero beijos em cada sol por E depois trabalhares bem o amor Queres também, não quero não Patroa tem sempre razão Quero turnos se preciso for Aqui tens as minhas condições Se não me deres um beijinho hora a hora Vem trabalhando com muitos sentidos Estás despedido amor, estás despedido amor Porque assim só me dás prejuízo Se não me deres um beijinho hora a hora E um carinho de jeito eu preciso Estás despedido amor, estás despedido amor Com justa causa desde já te aviso Estás despedido, estás despedido Desculpa meu bem Porque preciso, ai eu preciso Preciso de alguém Que me dê tudo o que dá Se queres casar, tens que me ouvir Vais assinar, tens que cumprir Quero beijos em cada sol por E depois trabalhares bem o amor Queres também, não quero não Patroa tem sempre razão Quero turnos se preciso for Quero turnos se preciso for Aqui tens as minhas condições Se não me deres um beijinho hora a hora Vem trabalhando com muitos sentidos Estás despedido amor, estás despedido amor Porque assim só me dás prejuízo Se não me deres um beijinho hora a hora E um carinho de jeito eu preciso Estás despedido amor, estás despedido amor Com justa causa desde já te aviso Estás despedido, estás despedido Desculpa meu bem Porque preciso, ai eu preciso Preciso de alguém Que me deres um beijinho hora a hora Vem trabalhando com muitos sentidos Estás despedido amor, estás despedido amor Porque assim só me dás prejuízo Estás despedido, estás despedido Desculpa meu bem Porque preciso, ai eu preciso Preciso de alguém Que me dê tudo o que tem Estás despedido Tu não vais mais rir de mim É verdade, é mesmo assim Para outro vou partir Fica lá com o teu sorriso Já esqueci, já não preciso Já não me fazes sorrir Não me trates por amor Guarda lá a tua flor Ofre-se a quem quiser Vai à vida da sala Já não vou à tua bola Diga-se lá o que disseres Para aquilo que duvides Para aquilo que tu pintas Toma-me nas tintas Toma-me nas tintas O teu jogo acabou Tu a mim já não me pintas Toma-me nas tintas Toma-me nas tintas Para aquilo que duvides Para aquilo que tu pintas Toma-me nas tintas Toma-me nas tintas O teu jogo acabou Tu a mim já não me pintas Toma-me nas tintas Toma-me nas tintas Acabou a brincadeira Eu não vou a vida inteira Viver só pretatura O amor não é três São dois de cada vez Não me tentes enganar Não me trates por amor Guarda lá a tua flor Ofre-se a quem quiser Vai à vida da sala Já não vou à tua bola Diga-se lá o que disseres Para aquilo que duvides Para aquilo que tu pintas Toma-me nas tintas Toma-me nas tintas O teu jogo acabou Tu a mim já não me pintas Toma-me nas tintas Toma-me nas tintas Para aquilo que duvides Para aquilo que tu pintas Toma-me nas tintas Toma-me nas tintas O teu jogo acabou Tu a mim já não me pintas Toma-me nas tintas Toma-me nas tintas Não me trates por amor, guarda lá a tua flor Ofre-se a quem quiseres Vai à vida da salva, já não vou à tua bola Diga-se lá o que disseres Para aquilo que tu dizes, para aquilo que tu pintas Toma-me nas tintas, toma-me nas tintas O teu jogo acabou, tu a mim já não me pintas Toma-me nas tintas, toma-me nas tintas Para aquilo que tu dizes, para aquilo que tu pintas Toma-me nas tintas, toma-me nas tintas O teu jogo acabou, tu a mim já não me pintas Toma-me nas tintas, toma-me nas tintas Para aquilo que tu dizes, para aquilo que tu pintas Tome-me as tintas, tome-me as tintas O teu jogo acabou, tu a mim já não me pintas Tome-me as tintas, tome-me as tintas Ela é só meu, só meu, só meu Ela é só meu, só meu, só meu Ele é só meu, só meu, só meu Estou apaixonada, feliz e amada Ele é minha vida Se é o que eu conheço Eu até confesso, é meu, minha querida Tira daí o sentido Ele é meu querido A minha paixão Por ele não levas nada Andas bem errada É meu seu coração Ele é só meu E não vou dividir contigo Ele é só meu E de ti diz que apenas amigo Ele é só meu E com ele irei ao altar Ele é só meu E comigo prometeu casar Estou apaixonada, feliz e amada Ele é minha vida Se é o que eu conheço Se é o que eu conheço Eu até confesso É meu, minha querida Tira daí o sentido Ele é meu querido A minha paixão Por ele não levas nada Andas bem errada Andas bem errada É meu seu coração Ele é só meu E de ti diz que apenas amigo Ele é só meu E com ele irei ao altar Ele é só meu E comigo prometeu casar Ele é só meu 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 E não vou dividir contigo Ele é só meu E de ti diz que apenas amigo Ele é só meu E com ele irei ao altar Ele é só meu E comigo prometeu casar Ele é só meu, só meu, só meu Ele é só meu Ele é só meu Sim, tu és, tu és Eu juro que és O meu sonho de amor Dos teus doces beijos Perco-me em desejos Por ti, por ti Quero ver-te sempre junto a mim Faz-me perder e dá-me noites de ternura Se enlouquecer por amor não é loucura Faz-me sentir tua mulher e tua amada Por ti sou tudo Sem ti não sou nada Quando te entregas e me das tua paixão Eu esqueço o mundo, não resisto à tentação E perdido em ti Tu perdido em mim Inventamos mais sabor Quando adormeço contigo ao meu lado Já não sei de mim Tudo me parece Pela noite, pela noite embora Um sonho de amor Neste amor que nunca terá fim Faz-me perder e dá-me noites de ternura Se enlouquecer por amor não é loucura Faz-me sentir tua mulher e tua amada Por ti sou tudo Por ti sou tudo Sem ti não sou nada Quando te entregas e me das tua paixão Eu esqueço o mundo, não resisto à tentação E perdido em ti E perdido em mim Inventamos mais sabor Faz-me perder e dá-me noites de ternura Se enlouquecer por amor não é loucura Faz-me sentir tua mulher e tua amada Por ti sou tudo Sem ti não sou nada Quando te entregas e me das tua paixão Eu esqueço o mundo, não resisto à tentação E perdido em ti Tu perdido em mim Inventamos mais sabor E perdido em ti Tu perdido em mim Tu perdido em mim Inventamos mais amor Baila comigo amor Baila comigo Baila comigo Baila comigo E faz-me vibrar Baila comigo amor Baila comigo Baila comigo E dá-me fogo do teu bem já Quando tu bailas Eu fico louca por ti Eu fico louca por ti Ai tu bem sabes Foi assim quando te vi Quero dançar Com o meu corpo junto ao teu E abraçar E abraçar Sentir que és só o meu Baila comigo amor Baila comigo Baila comigo Baila comigo E faz-me vibrar Baila comigo amor Baila comigo E dá-me fogo do teu bem já Quando tu danças Toda a gente quer entrar À tua volta O mundo vai parar Quero dançar Com o meu corpo junto ao teu E abraçar-te Sentir que és só o meu Baila comigo amor Baila comigo Baila comigo Baila comigo E faz-me vibrar Baila comigo amor Baila comigo E dá-me fogo do teu bem já Um passo à frente Um passo atrás Mão na cintura Vamos saltar Um passo à frente Um passo atrás Mão na cabeça Vamos bailar Vamos bailar Baila comigo amor Baila comigo Baila comigo E faz-me vibrar Baila comigo Baila comigo E dá-me fogo do teu bem já Baila comigo amor Baila comigo Baila comigo Baila comigo Baila comigo E faz-me vibrar Baila comigo amor Baila comigo e dá-me o fogo do teu beijar Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um O meu homem vai para o céu e diz que gosta de mim Ainda dá uma pra caixa, gosta de viver assim O meu vai para o inferno porque embora não pareça Já por três vezes me pôs dois bonecos na cabeça Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um O meu homem vai para o céu, mas que grande sorte a minha Vai em casa, vai em casa ele faz tudo e eu sou uma rainha O meu vai para o inferno e eu não sei se não irei Porque três vezes ele pecou, outras tantas eu peguei Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Vem a diabo e escolha um Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Venha de abrir e escolha um Eles são todos iguais, eles são todos iguais Não acredito em nenhum Eles são todos iguais, no inferno ou no céu Venha de abrir e escolha um Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher A mulher enfrenta o frio, enfrenta a chuva, enfrenta o sol A mulher está na política e até no futebol A mulher já é quem manda e não é mentira A amiga não adianta ser mandão, com ela não se faz farinha A mulher vai para o trabalho e deixa o homem na cozinha O homem ficou para trás e já está a perder a graça A mulher não tem tempo para a mulher A mulher é o começo, meio e fim da nossa vida Quem vai mandar no mundo é a mulher Quem vai mandar no mundo é a mulher A mulher, tal como o homem, já escolhe a profissão Há mulheres na estrada Há mulheres na estrada a conduzir um camião As mulheres lavram a terra, cheias de força e vigor Lavam elas pelo monte, conduzindo o seu trator As mulheres também são, para o homem, uma paixão Eu defendo a mulher, não tenho medo de intrigas A mulher carrega o filho, nove meses na barriga A mulher é o começo, meio e fim da nossa vida Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Existe um velho de Itál em que se fala bastante Mulher é o volante, perigo constante Mas isso é mentira, mas isso é mentira Mas isso é mentira, eu digo Oh minha gente, pesquisa realizar Diz que mulher na estrada causa menos acidentes Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Quem vai mandar no mundo eu sei quem é Quem vai mandar no mundo é a mulher Nós os dois no braço dado fazemos um lindo par Vem depressa meu amor que eu quero te abraçar Eu tenho saudades tuas e de tudo que é teu Meu amor vem cá, vem cá e se não vês tu vou eu Meu amor vem cá, vem cá eu só quero o teu carinho Por favor não sejas mal, vem cá dar um beijinho Meu amor vem cá, vem cá tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço, é se não vou eu Meu amor vem cá, vem cá tu sabes bem o caminho Vem cá dar um abraço muito, muito apertadinho Vem cá dar um abraço muito, muito apertadinho Meu coração até chora se sabe que tu não vês Eu tenho saudades tuas, tu de mim saudades tens Meu amor vem cá, vem cá eu só quero o teu carinho Por favor não sejas mal, vem cá dar um beijinho Meu amor vem cá, vem cá tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço, é se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço, é se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá eu só quero o teu carinho Por favor não sejas mal, vem cá dar um beijinho Meu amor vem cá, vem cá tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço, é se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço, é se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá eu só quero o teu carinho Por favor não sejas mal, vem cá dar um beijinho Meu amor vem cá, vem cá tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço, é se não vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Meu amor vem cá, vem cá tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço, é se não vou eu ir Lisboa é linda, é a nossa cidade É, 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 é tão graciosa, alegre e formosa É, 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 vestida de sol, vestida de luz É a nossa paixão Ternura e calor, pintada de amor, tem mais sedução Aqui no baile é que a malta se diverte Nesta Lisboa coisa linda, coisa boa É, 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 é coisa boa É, é, vem ao daí do caixo de ré à madragoa Aqui no baile é que a gente fica bem Ao pé de nós toda a gente tem lugar Para bailar, é, é, para cantar, é, é Vem ao daí que esta paga vai durar Coberta de azul, Lisboa é sonho É, 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 é De beijos tossida, é tão colorida É, 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 é Da noite faz dia, tem tanta alegria A nossa cidade É um mundo de gente De gente que sente o que é felicidade Aqui no baile é que a malta se diverte Nesta Lisboa coisa linda, coisa boa É, 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 é coisa boa É, 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 vem ao daí do caixo de ré à madragoa Aqui no baile é que a gente fica bem Ao pé de nós toda a gente tem lugar Para bailar, é, 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 para cantar, é, é Vem ao daí que esta paga vai durar Aqui no baile é que a malta se diverte Nesta Lisboa coisa linda, coisa boa É, 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 é coisa boa, é, é, é Vem ao daí do caixo de ré à madragoa Aqui no baile é que a gente fica bem Ao pé de nós toda a gente tem lugar Para bailar, é, 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 para cantar, é, 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 é Vem ao daí que esta paga vai durar Vem ao daí que esta paga vai durar Vem ao daí que esta paga vai durar Solteirinhas e casadas Oi, são bem com atenção Todas temos o dever De dar aos nossos homens amor e afeição Devemos ser fiéis E também dedicadas Mas em troca nós queremos Todo o amor que merecemos E também ser respeitadas Se não nos derem muito amor, muito carinho Nós nada, nós nada Se não tiverem sempre, sempre juizinho Nós nada, nós nada Se não trouxerem para casa o dinheirinho Nós nada, nós nada Se não nos derem com calor o seu beijinho Nós nada, nós nada Não nos tentem enganar Têm de se convencer Não nos basta chamar queridas Se depois às escondidas tem outras para se entreter E eles têm que entender O passado não volta mais As mulheres não são escravas Não querem pagar as palavras Os direitos são iguais Se não nos derem muito amor, muito carinho Nós nada, nós nada Se não tiverem sempre, sempre juizinho Nós nada, nós nada Se não trouxerem para casa o dinheirinho Nós nada, nós nada Se não nos derem com calor o seu beijinho Nós nada, nós nada Se não nos derem com calor o seu beijinho Se não nos derem muito amor, muito carinho Nós nada, nós nada Se não tiverem sempre, sempre juizinho Nós nada, nós nada Se não trouxerem para casa o dinheirinho Nós nada, nós nada Se não nos derem com calor o seu beijinho Nós nada, nós nada Confessa, confessa, confessa o seu amor Não mentes Não mentes, não mentes, por favor Não finges, não finges que não me conheces Eu sei, eu sei que tu não me esqueces Nosso amor não acabou Pois não, pois não É maior dia após dia Quero sempre recordar Quero sempre recordar Aqueles beijos de sonhar com os teus lábios de magia Confessa, confessa, confessa o seu beijinho Confessa, confessa, confessa o teu amor Confessa, 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 por favor Não finges, não finges que não me conheces Eu sei, eu sei que tu não me esqueces Confessa, confessa o teu amor Não mentes, não mentes, por favor Não finges, não finges que não me conheces Eu sei, eu sei que tu não me esqueces O que lá vai, já lá vai Vem me dar o teu calor Tu erraste e eu errei Mas uma coisa eu sei, sou teu verdadeiro amor Tu erraste e eu errei Mas uma coisa eu sei, sou teu verdadeiro amor Confessa, confessa o teu amor Não mentes, não mentes, por favor Não finges, não finges que não me conheces Eu sei, eu sei que tu não me esqueces Confessa, confessa o teu amor Não mentes, não mentes, por favor Confessa, confessa o teu amor Não finges, não finges que não me conheces Não mentes, não mentes, por favor Não finges, não finges que não me conheces Eu sei, eu sei que tu não me esqueces